Olá, bom dia. Bem-vindos à Cozinha de José Eduardo. Hoje vou-vos apresentar como é que se faz um acabate. Em francês chama-se avocat. É simples. Cortar ao meio. Penso que este está maduro. Cortar assim ao meio. Andar assim um bocadinho à volta e sai. E aqui tenho aqui o cueroce. O cueroce é só fazer isto e normalmente ele sai. Assim. Tenho aqui a popa ou a carne do abacate. Agora vou tirar esta parte aqui. Para aqui para dentro. Assim. Vou fazer bolinhas. Podia-se fazer bolinhas. Pode-se esmagar. Fazer como quiser. Ao gosto. Com uma pequena entrada. Acompanhado de uma pequena salada. Ou mesmo de tostas. Ou mesmo de... Como é que se diz? De chips mexicanas. É muito bom. Portanto, eu vou... Eu vou esmagar isto. Assim. Com garfo. Estou bem medido já. Vou juntar. Vou juntar. Sal e pimenta. E um bocadinho de caiena. E sem esquecer. O limão. Um alho. Esmagado. Uma cabeça de alho. Esmagado. Tira muito bem. Um bocadinho mais de sal. E um bocadinho de... Neste caso... Caiena. Mas... Se... Tiver pimento. Então é melhor. Vou mexer. Fica assim. Aqui. Agora... Agora é só por... Isto. Era só por... Comer com as... Tortilhas. Mexicanas. Barrar. E como aperitivo. Mas eu vou... Por uma variante. Tenho aqui uma maionese. Preparada. Esta maionese. Fila. Para uma outra receita. E agora vou introduzir aqui. Esta maionese. Como sabe. Os abacates. Acompanham. Muitas espécies de... Outra alimentação. Podem acompanhar peixe. Carne. Portanto. Fica assim. Agora. Posso pular aqui na casca. Assim. Posso pular aqui na casca. Assim. Um. E servir. Com as tostas. Ou outra coisa. Desejo-vos bom sucesso. A fazer esta simples receita. Pode ser uma variante para a vossa alimentação. Desejo-vos. Uma continuidade do dia excelente. Excelente. Não se esqueçam de fazer like. E até a próxima receita. Obrigado. Ficou-vos bom.